Seu Pico, qual a missão de agora? Qual a missão? Daqui a pouco que vem, me acompanha, não é? Eu só adoro, eu pergunto que o cara já virou soneca, sonequinha. Calma aí que ele vai se lascar com a pão de água gelada. Tomara que ele tenha sono profundo. Olha a pedra de gelo, menina. Tomara que ele tenha sono profundo, né? E avisa ele que ia jogar. A trollagem épica do momento. Aquela cara de assustado de quem afogou. A É Calma que ele tenha enzutado. Vai. Lá 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 O que é isso? O que é isso? Cara, esse cara morreu, cara. Você viu a cara de sensação de morde, velho? Olha, eu fui amigo seu, Rafa, eu avisei. Vai, nós vamos andar de lanche, vamos. A gente já falou assim, ó. Se você dormir, não vai manhar... Não avisou. Ninguém fez maldade. Bora, vim. Bora, se dormir de novo, vai ser o balde agora. Olha ele, gente. Vamos ver agora no replay. Agora, editor, coloca um replay aí da cara de morte do Rafa, assim, ó. Deu ruim. Jesus. Ninguém durma mais, né? Deu ruim. Ninguém durma mais, né? Mano, olha o tamanho da lancha do Sapico, velho. Caralho, nós estamos testando, nós testando. Estão testando, testando. Ostentação pura aqui, ó. Trinta e dois pés a lancha, Sapico. Quarto... Olha lá, tá babando água, ó. Quarto, sala, cozinha, banheiro, dois... Não, não tem carnê, não. Mano, olha o tamanho da lancha, rapaziada. Depois eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo ainda o tamanho da lancha, como é a lancha. Já mostramos a casa da ostentação que nós estamos. E agora nós vamos mostrar a lancha. Porque o jet está trazendo os de óleo. Não sei a lancha que vai acontecer. É, exatamente. Né? Mas é isso. O jet ali é alguma besteirinha de fio. Não deu tempo de eu ver. A lancha é animal, velho. Nossa. Pra quem vinha aqui só com jet skizinho velho, às vezes não... Nossa. Você tá igual o Kiko, mano. Marcado. Aqui, ó. Cadê o óculos? Gensado. Zul. Bom, é isso, mano. Então bora pra voltar pra casa lá. E vou mostrar a lancha de perto pra vocês lá. Como é que é. Porque eu também nunca entrei dentro de essas fichas aí, não. E vem a lanchona. Tô indo sem banco, rapaziada. Pra mim ver se eu vejo alguma coisa aqui. Mas parou de fazer. Qu wizek chocou, rapaziada. Juhu. 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 Não dá sounding tempo. Não dá 물 mogą ficar aí, ó. Isso, por exemplo,등. Não, você está entendendo Que nós temos um deck aqui só para nós Nós temos um deck aqui só para nós Eita lá, nós estamos na boa aqui Olha lá, tem até gasolina Esqueceu de abastecer o quadriciclo, né? Trouxeram a gasolina aqui embaixo Vai ter que descer com o bichinho empurrando Bom, rapaziada, eu falei que ia mostrar a lancha Vamos conhecer a lancha aqui Aqui tem um deckzão, mano Aqui tem a churrasqueira que está guardada Para quem nunca viu uma lancha grande como eu Nunca entrei em uma lancha grande igual essa, Pico Nunca entrei, logo mais Olha só que delícia, rapaz Que delícia a lanchinha, hein? Olha, rapaz, já pisou em uma lancha das aqui? Eu não, é sério, gente Eu nunca, eu nunca entrei em uma lancha desse tamanho aqui Eu entrei em lancha grande, mas igual essa aqui já é Que a maior foi 24, 26, não sei Cara, essa aqui Aqui tem o deckzão igual vocês veem a galera lá Para poder curtir aqui Botar mesa ali, botar churrasqueira aqui Aqui dentro aqui tem os barzinhos Tem pia, tem sofá E a parte mais top de todas aqui É aqui embaixo que tem quarto, mano Ela tem aqui, ó Aqui é o lugar que a galera deita Geralmente as mulheres raras deitam aqui de bunda para cima, né, Sapico? E aqui dentro, mano, tem cozinha Banheiro E o quarto aqui, ó Que vira cama ali, ó Você consegue encaixar ali, ela vira tudo cama ali E aqui tem outra cama aqui embaixo, aqui Mano, para quem nunca viu uma lancha como eu Nunca entrei dentro de uma grande assim, ó Televisão Mano, aqui dá para passar a noite na represa Deixa eu fechar isso aqui, senão vai entrar água aqui, ó Ó, janelinha Aqui é para entrar um vento Mano, da hora, hein Já tinha visto já, ó Olha aqui embaixo que top Aí o banheirinho Mano, massa demais a lancha, véi É, galera Tá evoluindo Cada ano que passa, tá evoluindo, ó Uma casa chique dessa Olha lá o Gustavo chegando, ó Ih, é o Gustavo mesmo, rapaz Olha lá Olha lá, ó Ó, motorzão do Honda Ó, ó É, lasanha, rapaz E anda no corte só o bicho, rapaz Olha o motor do Honda Ô, Sapico, você não está amarrando nem nada aqui, Sapico O lasareto vem acelerando, hein É, só vem no corte de giro a criança, véi Tá rateando? Ih, chegou a hora de nós fazer o acerto, então Gustavo está ali, ó A casa que fica ali na frente, ó Tem corda lá, não? Tem? Tem que pegar na área lá Vamos pegar a corda lá Bom, vamos, já mostrei a lancha mais ou menos pra vocês aqui Depois a gente vai ver os comandos Isso aí, bora ajeitar as coisas aqui Já já a gente está de bordo Cara, deu um probleminha no barco Vamos ver o que está acontecendo Deixa eu ver o que está acontecendo aqui Ah, nós já anda com o mecânico já Eu já achei o vazamento Beleza Um abraço aí Depois nesse pala Fecha aí Olha o vazamento Valeu, arrumpa aí Valeu Daqui a pouco a gente chama Valeu Um abraço, vamos lá Nossa, velho Olha aí A sauna Olha aí a sauna aí dentro A sauna, quem disse que tem sauna? Geralmente lancha Geralmente lancha Não vê isso aqui na frente, né? Tá bom, tá tudo certo Não, aí Aqui, ô Sapico Nossa, o piloto marinheiro Chega na cozinha Falou que tem 22 anos de experiência de pilotagem É que ele fez Botox Ele falou que ele tem 22 anos só de experiência de dirigir E nós acreditamos, né? É o Botox Tá acontecendo o Botox Mano, eu não sabia que ele tá parecendo o Kiko, velho Tudo vermelho Aqui, ó Minha caboclo É isso, rapaziada Bora, bora O dia hoje tá rendendo, ó Tempinho tá colaborando Nós já tamo indo ali pra nós ver se nós achar a lona E a prancha pra nós aprontar, velho Ah, nós é o cameraman Nós é tudo aqui Bora lá É, galera E ficava no dia de hoje Último rolezão aqui na lancha ainda Depois as mulher vai também E minha piloto aqui, ó E aí, minha piloto Acelera esse jet devagarzinho Pra senão eu derrubo o celular Vamos pegar o pôr do sol aqui, ó Peça num lugar bonito, ó Isso Ó, e lembrando que amanhã nós vamos procurar a lona Pra nós fazer a brincadeira do sonhegador, viu, gente? Certeza, né? Vai caçar essa lona aí Hoje é só o primeiro dia, ó Dando um rolezinho Nós ia amarrar o jet atrás lá Mas essa aqui que quiser andando Né, minha piloto? É isso, rapaziada? É, rapaziada Esqueci de gravar a casa pra vocês Mas eu vou gravar agora aqui Explicar tudo E depois continua Da onde eu parei lá, beleza? Bom, vamos lá Olha só a mansão que a gente tá, mano A gente tá naquela entrada ali, ó Aí tem tudo desse espaço aqui Que não tem nem o que fazer aqui direito Aí tem a estradinha, desce aqui Aqui tem um campão de futebol, ó Campinho, né? Mas é mesmo assim, é gigante A gente vai comprar uma bola pra brincar aí Ali em cima é um quartinho de guarda-tranqueira Pelo jeito Aqui são Um, dois, três, quatro Cinco quartos aqui em cima E lá embaixo vocês vão ver Então vamos lá Depois que você entra Ainda tem tudo essa área aqui, ó Pra gente poder curtir Que é Tudo grama, mano Nossa, dá pra fazer muita coisa aqui, velho Cês tão doidos Olha isso Tem ali embaixo Eu vou chegar lá Mas aqui Nada, nada Um lugar simples Né? Da garagem Então a galera chega aqui, ó Tá todo mundo aqui com os carros Aí, aqui Além desses espaços maravilhosos que nós temos aqui, ó A gente tem aqui, ó Dois, quatro, cinco quartos Dois, cinco quartos aqui em cima Aqui é só quarto Com cada um com banheiro Aí entrando na casa Por dentro aqui, ó Aqui tem um corredor de nada Aí, aqui é a sala da mesona de bilhar Pra nós brincar Ó, se liga aí, ó Top demais Mesona de bilhar Aqui tem um banheiro Aqui é um banheiro Pra todo mundo usar Aqui praticamente é a parte da cozinha, né? Da sala Sala de TV lá em cima Lá embaixo Um quartinho de guardar as coisas E aqui É uma sala gigante, né, mano? Embaixo daquela sala de TV ali Tem um quartinho ali Que nós fechou ali Pra as crianças não descer Então, essa é a parte de dentro Aí, aqui tem a parte da cozinha Aqui é a cozinha As geladeiras As coisas pra guardar ali A dispensa E aí, Rose? Tudo bem? Isso aí é a Rose Que tá ajudando a gente aí, ó E depois Parte mais legal Pra gente ficar ali Jogando um bilharzinho E aí, aqui é a visão maravilhosa, mano Olha isso aqui, ó Então, essa é a visão Desses quatro quartos Que tem aqui, ó A gente já pegou aquele quarto ali Então, um, dois, três, quatro Quarto com banheiro Você dormindo ali Você enxerga toda essa visão Que maravilhosa, mano Dá uma olhada Se é top ou não Mano, a casa é muito top Assim, é tudo meio que Vamos falar assim Não tem nada chicoso Mas é muito útil E a área da churrasqueira Fica bem aqui, ó Podem ver aqui, ó Aqui é a área da churrasqueira Fica bem aqui na parte Do fundo da represa Churrasqueira ali, ó E aí, aqui é a área Que mais vai usar, né? Sai do quarto Café da manhã Jogar um bilhar Desce pra piscina A criançada tá brincando Na piscina aí, ó Mano, a visão disso aqui É muito bonita Olha o pôr do sol agora ali, ó Daí, aqui tem a A borda Como é que fala? A borda sem fim da piscina ali, não Que vocês ficam ali Tem o barzinho dentro aqui, ó A criançada já tá bagunçando aí, ó Aí, ó A borda sem fim Que fala, né? Que na verdade é que a água Passa por cima, né? E aí fica aquela borda sem fim Aí tem o barzinho aqui dentro Bar aquático Você fica ali fazendo as coisas Churrasqueirinha móvel Fica tomando uma Com o barzinho aqui dentro da piscina Aí, aqui Continuando aqui, ó Depois dos quartos Da piscina Tem aqui o pé de manga aqui, ó Acho que é manga isso aqui Com uma mesinha de baixo ali Inclusive tá gasosa ali Aí, aqui embaixo Tem um quarto Um quarto não, né? Uma garagem Ó Só que tem que tomar cuidado Pra criançada não varar aqui, ó Aqui tem que tomar cuidado Que é grande, ó E aqui embaixo Fica onde guarda os barcos Eu sei que tem uma Um guincho elétrico Pra puxar lá de dentro As coisas Mas A gente tá com caminhonete Tá com um quadriciclo É pequenininho Mas puxa bonito Olha só isso aqui Que lugar maravilhoso Pra descansar essas horas aqui, ó Se liga aí, mano Aqui é o final De um braço da represa Aí você vai aqui Virando aqui, ó Bem aqui, quem conhece aqui Virando aqui, ó É o Toa Toa Bem aqui, assim Eu tô com o dedo, ó Acompanhando essa margem aqui, ó Toa Toa fica bem aqui, ó E a gente tá no final Do braço aqui do Toa Toa Aqui tem uma marina Eu acho que é uma marina É, uma marina ali, ó De guarda-barco As coisas E, mano É muito top Olha a visão daqui pra lá, ó Cê é louco Mano É um lugar muito gostoso Eu sempre gostei de Avaré Por causa de Pena que tá muito cheia a represa Nós estamos ficando sem prainha Tá vendo? Tem pouca areia ali Tá com barro Mas aqui tem muita prainha, né Nesses lugares aí Então é isso Apresentei agora a casa pra vocês Cês já tão vendo Que eu já botei uma ideia maluca Cê Espera pra ver Então é isso Mano, cês não têm ideia De como esse carinha é valente, cara Mano, eu fiz o engate dele Como esse quadriciclo é valente, mano Pra quem não sabe Ele tem primeira, segunda, terceira E ré 125 Coloquei os pneuzinhos nele, mano Não para por nada Esse quadrizinho aí Trouxe o jet lá de baixo Eu tava lá embaixo Os caras tão chegando agora De lanche aí Cês viram aí nosso rolê, né Talvez a gente dê mais uma volta agora Né Mas o jet já vai ficar E mano Ô bichinho valente, velho Trouxe lá de baixo aqui, ó Eu vou gravar depois pra vocês aí Mas é isso Esse é o nosso primeiro dia Eu apresentei a casa Cês viram tudo Fizemos os rolêzão Brincamos E agora vamos começar Com o vídeo de amanhã Já Indo procurar a lona Pra nós fazer a bagunça aí Tchau Tchau Tchau, tchau.